Nesse momento o presidente da Câmara está ao vivo falando com o diretor da CEMIG. Ele dá uma contra-ordem. Deixa eu te falar um negócio com você, é o seguinte, eu queria que você, eu só estou te pedindo isso aqui, o pessoal aqui tem muita gente, tem umas 200 pessoas, o pessoal está todo mundo aqui, está cheio de polícia aqui, eu me comprometo.